Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar E aí pessoal! Olha o Nibalcoá! É Manuel! Para a Nela Truel! Chegou segunda-feira, tenho que ir trabalhar Ainda estou muito cansado, não me quero levantar Tenho que ir para o sentier e os homens buscar Levar o material para o manão não galhar Se cheguei atrasado, a culpa foi da mulher Tive que fazer a gamela, nem tinha lá talhar O cimento já está pronto e a Truel a descansar Não sei como o patrão no fim do mês nos vai pagar Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Já lá vai o Manel, sempre a galhar com uma nobra Troca martelo e Truel, nunca mais acaba a obra É dia de Michoui, vai buscar a baguete Vê lá se te pões vinho e traz vinho da caminhonete O zero já está com os copos, ele só quer descansar Chega o Manel enervado e diz Vai-mas a trabalhar A vida no sentier não é fácil de levar É o Manel a trabalhar e o rei a olhar Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Allez, on y va, allez, on y va Todos po sentier, todos po sentier Com Manel e moi Allez, on y va, allez, on y va Todos po sentier, todos po sentier Allez, on y va, allez, on y va Todos po sentier, com Manel e moi Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Vamos, vamos para o sentier Trabalhar com a pá e com a colher Vamos, vamos lá trabalhar A vida é dura e custa a ganhar Vamos, vamos A vida é dura e custa a ganhar Vamos, vamos lá